Acordei meio que agora, tá ligado? Tava... Aham. Tava fudendo. Tava fudendo mesmo? Isso. Tu fudendo muito? Quantas vezes por dia assim tu fudendo, mano? Sem zoar, vai. Mano, o máximo. O máximo quanto? Eu vou dar um exemplo. Tem namorada tua ou tu sai comendo geral? Ah, sai comendo geral. É mais fácil, né? Entendi. Mas aí quando tu tá junto assim, pá, com uma pessoa dois, três dias numa casa, quantas vezes você transa assim por dia? Mano, absurdo. Absurdo, né? Mais três. É, fuma, transa, fuma, transa. Aí come um iFood, aí antes de dormir, transa de novo. Vai assistir um filme, acabou, o filme transa de novo. É assim? Exatamente. O segredo pra você aguentar muito tempo vai dar uma variada, tá ligado? Uma vez tu vai pro cara, depois com uma mina, tá ligado? Entendi. Ô, quem tá na 45 aí, pega a arma que tá no porta do bem. Pô, o boeteu, relaxa que eu sou o melhor peão da cidade. Deve ter que ser. Não, não é possível. Não, não é possível. Olha aí, olha aí. Ah, acho que tá chegando a tempo, pô. Vai chegar rapidinho na pista, rapidinho, TMJ. Abotaram meu covo, mano Aí O que eu faço com aquele cara Eu e do rodo morreu Carmo da rampa Ele tá vivo Mano, como é que ele tá vivo, velho Minha moto tá 100% Gasolina, lataria tudo, né, irmão Ela desceu rápido O cara da força jogou, morreu aqui embaixo Corre, condenado Corre, corre, corre Vai tomar no fio, vou me render, velho Vai tomar no fio, vai tomar no fio Deixa aí, deixa aí, deixa aí Deixa aí Tomar no fio, morre, condenado É minha fio Vai correndo, pega a moto Só nessa porra Quer ver que com essa perereca velha Eu fujo Estamos chegando no final do pie Entendemos Pulamos, pulamos, pulamos Serela, serela Pega, pega, pega Pega, pega, pega Bota, vai, 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 vai Bota a polícia, calma na água Eita porra Não vou cair no aqui Pega, 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 pega Tomar no ****, acho que eu tenho medo de tu porque meu discórdito é o owner. Owner, owner de cu é rola, irmão. O maconheiro tava do meu lado, né? Ele falou, tu queima. Aí eu falei, lógico. Aí ele me passou baseado, eu falei, tá maluco, rapaz? Não fumo maconha, não. Quando eu falei que eu queima, eu tava falando da minha rosca. Aí ele falou assim, eu também. Aí ele pegou baseado e enfiou dentro do meu cozinho. O que que tu tá fazendo aí? Sou amaral, pô. Amaral o quê? Taca com quem tu, mano? Porra, não tá ligado na amarela, não, irmão? Que amaral? Do ovo cair do normal. Caralho, vai morrer. Sabia que ia morrer. Bora. Pô, pelo menos tem apontado a arma pro cara esse guarda, irmão. Qual é a tua? Tá botando o time. Dá a voz doce. Você aqui. Ô, escritora. Sou aqui, gado do caralho. Ô, escritora. É sobre as regras aí do evento. Ô, escritora. Socar, caiu, ganhou. Cá, 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 cá. É o quê? Ô, Berim, vai tomar no cu, porra. Ai, tá socando a organizadora. Caralho, me aplicaram, hein? Deram um tiro lá de cima, lá de cima, mano. Escutei barulho. Tô escutando barulho lá fora, hein? Tu é gerente, tu, mano? Não, não. Vai para o último, então, porra. Essa BF não é de brasileiro, não, mano. Ó, tem uma galera lá do outro lado pra esquerda, mano. Acho que era a família dele, viu? Caralho, irmão. Sei lá que foi. Tô em navio, eu? Com a seda preta Pra ver se eu esqueça aquele seu chá de você Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueça aquele seu chá de boceta Torfumando um chá com a seda preta To fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueça aquele seu chá de boceta Novinha sentou De um jeito diferente Difícil esquecer